De mãos dadas para escolher o presente do amado e da amada. Muitas pessoas estão aproveitando este momento especial para levar o companheiro para ajudar na escolha do presente. Olha na loja que a gente está aqui, só mora masculina, então não é para gastar para mim, né? E o maridão, claro, sem pressão, vai comprar um bom presente para a esposa. Vamos deixar ela aqui quietinha, vamos sair escondidinha ali, já já chega o presente dela. Vai, vai, então vai comprar. Tem surpresa, né? Levar ela junto para comprar não pode. E a opção é o que não falta aqui, afinal de contas a Feira Hippie é a maior a céu aberto da América Latina, são 6 mil feirantes. E eu vou te contar uma coisa, tem preço bom, viu? E os feirantes estão com a expectativa para esse dia dos namorados lá em cima. Estamos com ótima expectativa, né? Aguardando o pessoal aí para comprar o presentinho. E para dar uma forcinha nas vendas, a Feira Hippie está com horário estendido. Ganhou 24 horas a mais. Começou nesta sexta-feira, às 6 horas da manhã e segue até domingo, às 3 horas da tarde. Como temos um dia a mais, né? Para vender, foi liberado mais um dia para a gente. A expectativa é da gente vender bem, que a gente faça bons negócios. O dia dos namorados está aí, é domingo, está na hora de comprar. E para aqueles mais ousados, que querem causar mesmo no dia mais romântico do ano, tem aliança. E olha, está saindo bem. O pessoal está comprando já para fazer aquela surpresa? Está sim, está vendendo bem. Vendendo bem mesmo. A expectativa está boa também de vender? Está boa, muito boa.